Oi, gente! Tô super feliz de estar aqui hoje. Hoje é meu aniversário e eu resolvi responder pra vocês a tag Feliz Aniversário. Então vamos conferir? Qual é a data de seu aniversário? 8 de setembro. Hoje. Nasceu em que dia da semana? Mãe, que dia da semana que eu nasci? Você vai gravar, mandando a matura. Nasceu em que dia da semana? Segunda-feira. Ninguém gosta de segunda-feira, nem eu. Nasci bem na segunda-feira. Mãe! 4 horas da manhã, mãe! 4 horas da manhã, mãe! Sabe o horário de seu nascimento? 4 horas da manhã. Tadinha da minha mãe. Ficou sofrendo a madrugada inteira até que eu nasci às 4 horas da manhã. Gosta de comemorar seu aniversário? Eu gosto. Eu só não sou muito festeira. Mas eu gosto de comemorar. Fale sobre um aniversário que te marcou. O aniversário que me marcou foi os meus 21 anos. Porque eu fiz num salão e fiz um salão de piscina. Então, de dia eu fiz churrasco o dia todo, da hora do almoço até 6 horas da noite, 7 horas da noite. E depois eu fiz balada, de 7 até de madrugada. Então, foi o aniversário que eu mais gostei. Mais até do que os meus 15 anos, porque eu não queria festa de 15 anos. Eu queria viajar, mas aí na ocasião meus pais não iam me dar a viagem. E aí resolvemos fazer uma festa com 15 dias de antecedência. Então, eu não curti muito. Apesar de eu ter gostado da festa depois que ela aconteceu. Mas eu preferi a festa de 20 anos. Porque aí foi tudo do meu jeito. Eu programei com antecedência. Eu já queria viver aquilo. E aí eu fui fazendo tudo direitinho. Então, foi a festa dos meus 21 anos. Tem lembranças de seus aniversários na infância? Tenho. Meus aniversários normalmente eram feitos junto com os da minha irmã. Porque eu faço 15 dias depois. Então, a gente... Minha mãe sempre fazia. Junto. No dia do meu aniversário, eu fazia a minha festa. E junto com a festa dela. Eram bem divertidos, assim. Tinha muita criança. E muita comida. Era divertido. Eu gostava. Eu gostava bastante. Pretende comemorar seu próximo nível como? É como eu sempre comemoro normalmente. Com alguns amigos e minha família. Só um bolinho em casa mesmo. Como eu falei. Eu gosto de comemorar, mas não sou muito de festa. Então, eu vou comemorar em casa. Incomoda-se quando pessoas esquecem seu aniversário? Eu me incomodo se a pessoa for muito próxima a mim e esquecer. Me incomoda, assim. Eu fico chateada. Mas quando não, não me incomoda. O que não pode faltar no dia do seu aniversário? A minha família e os meus amigos. Isso não pode faltar no dia do meu aniversário de jeito nenhum. É uma coisa que eu faço muita questão. Faça um desejo para o seu próximo aniversário. Eu vou fazer um desejo para o meu próximo ano de vida. Eu quero que seja um ano de muita saúde, de muito amor para mim, para a minha família, para os meus amigos, para todos que me cercam. Que seja um ano de muito sucesso e muita felicidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouquinho desse dia comigo. Eu desejo um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês de setembro. Os que já passaram, os que ainda vão passar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. Um beijo e até amanhã. Tchau, agora eu vou para a festa.